Olá, de volta para apresentar mais uma palestrante dessa terceira e última noite de programação do 2º Congresso Nacional de Ciências Médicas e da Saúde. Aliás, essa é a nossa última palestra da programação, né? Então, como você já me conhece, sou o professor Junielso Soares e vou aqui apresentar a nossa convidada, Kivya Naíses de Araújo Santos, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Ela que vai ministrar a palestra intitulada Assistência na Atenção Básica em Período Pandêmico, Desafios e Possibilidades. A doutora Kivya é fisioterapeuta, pós-graduada em Fisioterapia Traumato-Ortopédica, Dermatofuncional e Neurofuncional, é especialista em Fisioterapia Dermatofuncional, pós-graduanda em Saúde Digital, é mestra em Ciências Biomédicas pela Universidade Federal do Piauí e residente em Atenção Básica Saúde da Família. Ela também é parecerista da Literácia Editora e Cursos e da revista científica Journal of Education, Science and Health. Então, doutora Kivya, agradeço por ter aceito o nosso convite e desejo a todos uma excelente palestra. Olá a todos, meu nome é Kivya, eu sou fisioterapeuta e hoje eu vou falar sobre Assistência na Atenção Básica em Período Pandêmico, Desafios e Potencialidades. Vou trazer as minhas experiências como residente em Atenção Básica que atuou em plena pandemia, o Covid-19. Vou trazer os desafios encontrados, as potencialidades que foram formas que nós encontramos de atuar, mesmo com tantas limitações ocasionadas pela pandemia. Para a gente entender o melhor a temática, vamos trazer um contexto histórico da doença. A pandemia pelo Sars-CoV-2, que é a Covid-19, ela iniciou em dezembro de 2019 lá na China, mas no Brasil os primeiros casos surgiram lá para maio de 2020, que nós definimos como a primeira onda. E a segunda onda aconteceu no mesmo ano, só que em novembro, né? Foi em novembro de 2020 que surgiu a segunda onda e ela perdurou 2021 como um todo. A primeira onda, ela se distingue da segunda porque a primeira onda, a doença era algo novo, né? Uma doença nova, que não se sabia muito as consequências dela, não sabia muito como delimitar a forma de tratar e de prevenir a doença. Já a segunda onda, ela é marcada pela essa questão dos profissionais terem um pouco mais de experiência sobre a doença, né? Já que a primeira onda, ela foi bem focada na parte curativa, de cura da pessoa, de reabilitação, de recuperação funcional e da própria interação social. E a segunda onda, além disso, também ela teve um caráter bem mais preventivo, que foi a questão do uso da máscara, da higienização das mãos e de superfície e a própria imunização. Então, a atenção básica, né, que a gente entramos na residência, é bem mesmo no pico da segunda onda da pandemia com a covid-19, que foi em março de 2021. A gente entrou e estava com muitos casos da doença, que como foi falado, foi bem diferente da primeira onda. A primeira onda, ela foi bem devastadora. A segunda onda já teve um número maior de casos. A primeira onda, ela foi voltada bem para públicos, que nós chamamos de públicos de risco, idosos, pessoas com morbidades. Mas, por conta da imunização, a primeira, a segunda onda, ela já teve uma diferença na questão das pessoas infectadas. Não foram tantos idosos, né, foram menos idosos. Porém, teve um público mais variado, né, pessoas com morbidade, pessoas mais jovens. Então, elas se diferem bastante. A primeira onda, como foi falado, ela foi bem mais na questão da cura da pessoa. Mas a segunda onda, a gente, além dessa questão da alta demanda por covid, de vários casos, também tivemos a alta demanda de imunização. Então, por um lado, tratávamos e tentávamos reabilitar a pessoa. Por outro, a gente tentava prevenir que a pessoa se contaminasse e tivesse a doença. Então, a atenção básica, ela ficou bem restrita, essa parte de dar suporte aos outros dispositivos de maior complexidade, né, com o serviço ambulatorial e o serviço hospitalar, que são serviços de média e alta complexidade. E a atenção básica, que era uma função mais de atenção primária, preventiva, ela deu esse suporte ao covid porque os outros dispositivos não conseguiam dar conta da alta demanda. Então, os próprios postos de saúde, eles fizeram esse atendimento das pessoas com suspeitas, com sintomas gripais, para ver se era covid ou não, outra doença. Então, eles deram essa questão da assistência também, mas voltada para o covid. Com isso, surgiu um dos principais desafios, que foi a suspensão dos serviços básicos, né, para dar suporte para pessoas sintomáticas de covid. Como serviço com pré-natal, o acompanhamento da gestante e da puérpera. A puericultura, que é o acompanhamento e desenvolvimento da criança, foi suspensa também. A vacinação de rotina, ou seja, para criança, adultos, idosos, gestantes, também foi suspensa. Também teve a questão do atendimento médico e multiprofissional, que não fossem demandas voltadas para o covid. Se fossem outras demandas, infelizmente, a gente não fazia esse suporte, dificilmente fazia esse suporte, porque a gente estava sempre prontos para atender pessoas que tivessem alguma queixa relacionada à covid. Então, esses serviços foram suspensos para dar lugar para ofertas de assistência à covid, e esses serviços ficaram temporariamente indisponíveis. Não foram todos os postos, mas a maioria dos postos, dependendo da cidade, do estado, eles ficaram dessa forma. E uma coisa que interferiu muito na questão das nossas atividades, como residente, como equipe multiprofissional, foi a questão da suspensão das visitas domiciliares e das atividades coletivas. Por exemplo, em Parnaíba, que foi o local, em Parnaíba-Piauí, que foi o local que eu fiz a minha vivência da residência, em atenção básica, as visitas domiciliares foram suspensas assim que a gente entrou na residência, e as atividades coletivas também, porque tinham índice alto de contaminação, tanto de pacientes como dos próprios profissionais. Então, para evitar a maior proporção de infecção, foi suspensa das atividades. Só que as visitas domiciliares e as atividades coletivas são carro-chefe das nossas atribuições. Então, a gente ficou sem uma função definida de atribuição em forma de dar suporte para os pacientes da atenção básica, para os usuários daquele posto, daquela área atendida. Então, foi um dos principais desafios. Assim também como o processo de territorialização. O que é esse processo de territorialização? Ele é um processo que ele proporciona tantos profissionais como agentes de saúde, como outras autoridades, a definirem as estratégias de saúde, o planejamento das atividades de saúde, seja de promoção, prevenção e cuidado, e monitoramento daquela determinada região. Esse processo de territorialização, ele permite com que a gente adrente o território, entre em contato com as áreas que são atendidas para ver se tem uma doença específica, que acomete mais aquela área. Por exemplo, é uma área que tem muitos moradores de rua, ou pessoas com rancenice, ou mais idosos, mais crianças. E dependendo do contexto da área, a gente consegue direcionar as atividades, principalmente coletivas, de educação e saúde, para aquele determinado público. Só que com a pandemia, a gente não tinha como fazer essa territorialização de forma eficaz. E outra coisa também essencial nesse processo de territorialização foi a construção do vínculo. Como não tinha essa questão do contato com os usuários, a gente não tinha essa construção do vínculo, muito não sabia as reais atribuições de cada profissional, que era componente da equipe. A dificuldade no acesso aos dispositivos, que esses dispositivos são locais, que podem fazer essa conexão entre o posto de saúde e o usuário, como igrejas. Só que a gente sabe que durante a pandemia, as igrejas fecharam, muitas das igrejas não tinham atividades que envolviam reunião de pessoas, que a gente poderia estar trabalhando de alguma forma a saúde dessas pessoas. As escolas também fecharam, então não tinha como fazer atividades de saúde na escola, de relação de saúde com crianças e outras faixas etárias. A questão das clínicas também que fecharam, não tinha como fazer os encaminhamentos de serviços secundários, da própria questão de assistência secundária, como por exemplo na fisioterapia, a gente fazia os encaminhamentos para fazer a fisioterapia em clínicas específicas, principalmente conveniadas no SUS, mas por conta da pandemia elas estavam fechadas. A questão das praças também, que não possibilitava as atividades coletivas, principalmente de práticas corporais, e outras atividades de promoção da saúde, e até o próprio comércio também. Porque o comércio, além de ser um ponto estratégico para você estar fazendo um mapeamento de possíveis demandas e pessoas que precisam de algum tipo de assistência específica, também o comércio vai fazer com que a pessoa tenha renda, ela tenha alguma renda que provém e sustenta da sua família, mas por conta da pandemia muitas pessoas ficaram sem esse tipo de renda, que ocasionou a necessidade de a gente se planejar com estratégias de arrecadação de alimentos para famílias carentes, até mesmo a questão de fraldas e outros materiais e insumos que são necessários para as sobrevivências de muitas pessoas, mas que por conta da pandemia muitas pessoas ficaram desempregadas e não tinham como prover o mínimo. Então foi um desafio também que a gente encontrou. Um desafio bem grande foi a questão da imunização contra a Covid-19, algo bem positivo, né, ter uma forma de prevenção através da vacinação, porém a demanda era extremamente grande, tanto que a equipe de enfermagem ficava muito sobrecarregada e outros profissionais tiveram que dar esse suporte, principalmente nessa parte mais burocrática, né, preenchimento de cartão de vacina, de sistema de imunização, de fichas, de sistema de até mesmo a questão da orientação das vacinas para as pessoas que estavam recebendo a vacinação. E muitas das vezes nós realizávamos plantão de 12 horas no final de semana, no sábado, para poder acelerar esse processo de vacinação e com isso reduzir o máximo número de casos de Covid. Sofrimos, além de um desgaste emocional, né, a gente considera um pouco de desvio de função, essa questão de outros profissionais, tá, na assistência da imunização, porém, era algo realmente necessário, uma demanda de urgência, né, e que a gente teve que abraçar, mesmo sendo profissionais de outras atribuições, mas por conta do que nós estávamos vivenciando, nós agregamos à equipe de enfermagem. Também sofremos muito com a falta de equipamentos de proteções individuais, que é o EPI, perdão, e a questão das vacinas. Quando a gente entrou na residência, não tinha EPIs para a gente suficientes, depois que nós conseguimos um auxílio para estar comprando essas EPIs, mas infelizmente não via EPIs a mais para a gente estar recebendo as EPIs e utilizando durante o nosso serviço, infelizmente não tinha, e muitos residentes começaram a atuar na Covid-19, nessa assistência, se ele ia de frente, e não estávamos vacinados. Então foi uma luta que a gente teve que fazer para conquistar a questão da vacinação. Outro desafio também foi a questão do agravamento das comorbidades, porque não tinha mais aquela questão do acompanhamento de rotina, seja nas atividades coletivas, como hipergia, na verificação de sinais vitais, como pressão arterial, a questão da glicemia, da questão dos exames de rotina, estavam suspensos pela questão do contexto pandêmico. Então muitas pessoas não fazem esse controle das questões da saúde para ver como é que estavam, e por isso nós percebemos vários agravamentos de comorbidades. Muitos casos de infarto, muitos casos de AVR, acidente vascular encefálico, muitos casos de pique hipertensivos, a questão da descompensação da diabetes, da glicemia, e outras doenças, como tuberculose, a própria polio, pela falta de vacinação das crianças. A gente percebeu por conta dessa diferença, de ter os serviços básicos no posto de saúde, e estar bem voltado mesmo só para a Covid. Então tinha muita falta de medicação, a gente ainda está comendo essa questão da falta de medicação, já era uma problemática, mas depois da pandemia ficou ainda pior. Alguns problemas emocionais, porque muitas pessoas, elas ou adoeciam, tinham receio de vir a falecer por conta da doença, ou porque perdiam um parente, ou uma pessoa muito querida, uma pessoa muito próxima, e com isso desencadeava muitos problemas emocionais, até mesmo o receio de pegar a doença também, gerava crise de ansiedade, depressão, e outras doenças emocionais. A rotina, como já foi falado, de controle de sinais vitais, de exames, teve uma reduzida. Teve um tempo que foi até suspenso mesmo, mas foi uma coisa que dificultou bastante a questão do acompanhamento de saúde dessas pessoas. Um encadalhamento sobrecarga tanto da equipe de profissionais que estavam prestando assistência, dos agentes comunitários de saúde, que estavam bem mesmo, diretamente, envolvidos com a comunidade, com as pessoas que estavam, sejam contaminadas, ou que tiveram contato com alguém contaminado, e uma alta demanda de serviços também, risco de contaminação muito grande, mesmo com a EPI, ainda tinha contaminação muito grande, às vezes, você não estava com esquema de vacinação completo, não tinha a EPI adequada, e tudo isso ocasionava problemas psicológicos. Um desafio também muito encontrado para resistência à vacinação e ao uso da máscara. Muitos dos usuários, eles chegavam ao posto com a concepção, ah, eu já peguei covid, já criei imunidade, ah, eu já me vacinei, não vou pegar mais covid, não vou usar máscara, não preciso mais. Então, isso teve que ser desmistificado, né? Teve que ser esclarecido para esses usuários, porque muitos deles tomavam a vacina, a primeira dose, a segunda, e não queriam tomar as demais. Ou tomavam só uma dose e diziam que não precisavam mais de vacina. E também não queria usar as máscaras, ou usava a máscara de uma forma inadequada, com material que não era ideal ou de uma forma que não era ideal, ou se recusava a usar de qualquer forma. Também os escateamentos do serviço público, que sempre teve, porém, com a covid-19 ainda ficou bem pior, infelizmente. Sofrendo com falta de medicamentos até hoje, medicamentos básicos, como medicamentos para controle da pressão arterial, controle da glicemia, controle da deslipidemia, medicamentos básicos que são necessários no posto, mas infelizmente a gente está com uma falta seríssima dessas medicações. quando vem, vem uma quantidade muito pouca, mas às vezes nem vem, os remédios infelizmente não chegam para a gente. Também a falta de EPIs e de insumos para a gente se proteger, para trabalhar, para fazer os serviços básicos no pinho e a negligência de outras doenças, como doenças com tuberculose ou doenças que estavam mesmo com casos quase nulos, quase cerados de doença, mas infelizmente por falta do foco na Covid, no foco de só mesmo tentar evitar a contaminação do Covid e a papagação, outras doenças ficaram de lado e elas passaram a ressurgir. Agora a gente vai para as potencialidades na atenção do Covid, que é uma potencialidade que eu acho incrível que eu amei vivenciar foi as interconsultas. As interconsultas elas são compostas por vários profissionais ao mesmo tempo atendendo uma pessoa. Normalmente o paciente chegava com suspeita de Covid ou já estava em tratamento ou queria fazer a testagem ou estar sentindo alguma coisa e ele fazia a consulta médica, só que aí na consulta médica a gente agregava outros profissionais, como fisioterapeuta ou psicólogo e ele fazia essa interconsulta, ou seja, o paciente entrava e ele tinha uma consulta búrte, multiprofissional e interfrofissional, que é o que nós prezamos muito na atenção básica. O fisioterapeuta no paciente Covid, ele fazia a questão da orientação da dinâmica respiratória do paciente, a dinâmica motora, o psicólogo ele já dava aquele suporte mental, psicológico para a pessoa, para lidar com aquela situação da doença, seja dela, de alguém próximo e a médica, o médico ele entrava com essa questão da medicação e dos exames para verificar como estava a saúde do indivíduo. Também o enfermeiro ele fazia esse suporte na medicação e nos exames e a nutricionista também, o nutricionista, ele faz essa questão da intervenção do paciente Covid, porque muitos pacientes com Covid eles reduzem bastante o peso pela questão da hospitalização ou a pessoa ela tem que reduzir o peso porque a gente sabe que o sobrepeso ele é um um tipo de comorbidade, a obesidade é uma comorbidade para a pessoa ter mais sequelas quando contrai o Covid e sempre a gente recebia essa satisfação do usuário em relação a esse cuidado mais multidimensional eles elogiavam bastante e eles se sentiam bem mais acolhidos bem mais assistidos e eles tinham uma recuperação bem mais rápida e efetiva. Outra potencialidade que aconteceu no Covid a questão das teleconsultas e o telemonitoramento são coisas que já existiam mas não eram tão fortes mas por conta do contexto pandêmico eles ficaram bem eficazes bem fortes mesmo na questão da atenção básica e normalmente a gente usava o WhatsApp pessoal porque não tinha um específico do posto para a gente estar usando então a gente usava mesmo o nosso comprava um chip próprio para isso para resolver as coisas do trabalho então através do WhatsApp a gente fazia o monitoramento dos sintomas dos contatos perguntando como é que a pessoa estava hoje com quem ela teve contato com outras pessoas que poderiam também estar sintomáticas e ter contraído o Covid também era a questão da avaliação dos exames que eram solicitados às vezes a pessoa não tinha como se locomover até a Unidade Básica de Saúde dificuldade de transporte então ela mandava fotos dos exames a gente dava uma olhada fazia a avaliação e já dava as orientações de autocuidado ou outras orientações a família os cuidadores também tinha a prescrição de exercícios principalmente a questão da fisioterapia pelos exercícios respiratórios através de vídeos panfletos e áudios a gente dava de uma forma bem lúdica ensinar a pessoa como ela poderia se cuidar mesmo em casa e quando necessário é realizada as visitas que as visitas eram realizadas na porta de casa que nós chamamos de visitas perdomiciliares essas visitas perdomiciliares elas são realizadas com os profissionais na porta da casa do paciente sem adentrar a casa dele então são visitas que a gente faz principalmente para idosos mas outras pessoas com comorbidades a gente também está fazendo chega na casa da pessoa ali mesmo da porta verifica a medicação entrega alguma medicação entrega algum exame solicita um exame vê as questões da pessoa faz as orientações direciona ela para outros serviços outros profissionais que a gente esteja necessitando então assim foi uma experiência muito rica né a questão das visitas das visitas perdomiciliares que mesmo com as limitações de contato de adentrar nas casas a gente conseguiu fazer de uma forma mais eficaz possível e realmente assim a gente percebia que tinha como dessa assistência ideal para as pessoas a sala de imunização e a gente adentrava para esse suporte a imunização com esse covid tinha educação em saúde sobre a importância da imunização principalmente a questão das fake news né mesmo em dar essas fake news explicar que todas as vacinas são ideais elas são eficazes para combater o vírus só que elas vão agir de forma diferente tem umas vacinas que vai ter reação não é porque uma vacina não tem reação que ela não vai funcionar assim como porque uma vacina ela é mais fraquinha né em questão de efeitos colaterais a pessoa sentir ela seja a ideal para tomar então tinha essa questão de explicar né a diferença das vacinas e também na questão do uso da máscara porque muitas pessoas elas não queriam usar a máscara porque já se vacinou porque já pegou covid e está imunizado e a questão de não querer tomar todas as vacinas o esquema vacinal então era o momento que a pessoa ia se vacinar e fazer aquelas orientações tanto das reações que ela poderia sentir quanto a importância dela tomar o esquema vacinal completo tanto como o uso da máscara e outras medidas de proteção como higiene das mãos de superfície e outras coisas outra potencialidade mesmo não tendo todos os serviços de monitoramento das pessoas né que tem comorbidades na aula da pega da medicação na dispensação de fármacos a gente fazia uma rápida triagem se fosse pegar alguma medicação de controle de pressão arterial nós aperíamos a pressão via como é que estava a pressão dela se tivesse alterada se ela estivesse sentindo algum sintoma a gente já fazia aquela orientação e já tentava de alguma forma direcionar essa pessoa para outro profissional também a questão da educação e saúde nesse momento explicar a forma correta de tomar medicação a alimentação adequada se é essencial né que é essencial a questão também da do direcionamento para os profissionais como nutricionista que vai interferir nos sinais vitais assim como outros profissionais também e os encaminhamentos conforme a demanda outra presencialidade que a gente percebeu foi a questão de ir na zona rural fazer essa assistência porque quando foi um período da pandemia o transporte público não funcionava foi suspenso então muitas pessoas da zona rural elas não tinham como ir ao posto para fazer o cuidado da saúde não só a questão de próprio covid mas de outras doenças também então a gente pegava um transporte ia para a zona rural e fazia essa assistência levava a medicação para fazer essa dispensação de medicação também a triagem para o atendimento médico seja atendimento covid como não covid além de ter consultos que como já foi falado é uma experiência incrível e riquíssima e também a própria educação em saúde a gente aproveitava esse momento de cuidado para fazer também a educação em saúde seja qual for ser a temática não só covid mas outras temáticas também de fazer esse aproveitamento dos pacientes da zona rural para dar orientações quando foi diminuindo mais os casos com o avanço da vacinação principalmente no público idoso a gente continuou algumas ações que já existiam antes da pandemia como ações de hiperdia que o hiperdia ele é um momento de monitoramento principalmente de pressão arterial de glicemia que a gente faz no público idoso e verificar como é que está esses sinais vitais se tiver alguma coisa alterada apesar de algum encaminhamento a alguma coisa assim como na despertação dos fármacos também é um momento que a gente aproveita para fazer uma avaliação breve mais eficaz para direcionar o atendimento seja individual ou calatina e é um momento também que a gente proporciona as práticas corporais que é uma forma de elas estarem otimizando a saúde delas dos idosos e é um momento muito rico e que você consegue dar essa assistência para várias pessoas ao mesmo tempo outra potencialidade que a gente encontrou foi voltada para a saúde do trabalhador porque o trabalhador nesse momento de covid ele foi muito sobrecarregado independente da profissão e todo mundo ficou bem assim desgastado desse momento que não foi um momento fácil principalmente para os profissionais de saúde mas também para os familiares para todas as pessoas de uma forma geral então a gente já tinha essa atividade de cuidando do cuidador que é esse momento de cuidado ao cuidador porque sabemos que se profissional o cuidador não estiver bem ele não vai conseguir dar uma assistência de qualidade assistência mais ideal então era um momento que tinha de relaxamento do trabalhador bem voltado para a saúde do trabalhador que são cuidados da saúde da equipe seja ela física emocional espiritual a gente sempre usa uma dinâmica de integração entre os participantes entre os profissionais participantes da atividade para melhorar a questão do vínculo diminuir os conflitos por conta da rotina de trabalho também é um espaço de fala de desabafo dependendo da atividade que a gente proporciona e um movimento de relaxamento de realmente autocuidado que eles se sentirem bem para poder levar a saúde para outras pessoas outra coisa que também a gente retornou mesmo com o contexto da pandemia foi o grupo de saúde mental que é um grupo que acontece com a renovação de receita muitos usuários vão renovar a receita e durante a espera da renovação de receita a gente aproveita para fazer um grupo de saúde mental um momento de fala de cuidado e de educação e saúde que era sempre proporcionada pela equipe Mood psicólogo fisioterapeuta enfermeiro médico a gente unia saberes e passava para os usuários para eles entenderem que a saúde mental não é só questão da medicação mas também tem outros fatores que vão ajudar na medicação dessas pessoas e uma coisa que a gente usa bastante é a questão das práticas integrativas e complementares que são terapias que já existiam porém na pandemia elas ficaram bem mais evidenciadas por conta da limitação do usuário e o oposto então eles promovem esse alto cuidado em casa mesmo de muitos tipos de práticas muitos tipos de de pix que tinham seja automassagem argiloterapia plantas medicinais enfim vários tipos de práticas que a pessoa pode auto aplicar e melhorar a saúde a potencialidade foram casas de acolhimento porque as pessoas elas estavam isoladas né então tinha como a gente promover esses grupos elas tinham um contato entre si e o risco de contaminação não era tão grande já que elas estavam isoladas de outros locais né então essa casa de comunidade terapêutica e a coletora uma CTA que ela é voltada para uma recuperação né é uma casa de recuperação de drogas que abrange mulheres principalmente mas a gente também tem o público LGBTQIA+, e as crianças dessas mulheres então eram três tipos de de públicos né mulheres LGBTQIA+, esse público e também as crianças a gente conseguia promover atividades que abrangiam os três grupos e que proporcionava essa melhora da assistência na saúde de todos os grupos então é um local bem rico que a gente conseguiu desenvolver as atividades e que gerou muitas muitas experiências né incríveis outras potencialidades também foram os grupos que a gente aproveitava a rotina do posto principalmente esse grupo de gestantes que a gente aproveitava assim como os outros grupos né a tempo de espera ao atendimento para fazer algum tipo de atividade de formação da saúde a gente fazia a atividade da sala de espera do pré-natal principalmente com práticas corporais de autocuidados a orientação e esclarecimento de dúvidas que elas tinham com principalmente com vários profissionais ao mesmo tempo a gente tinha nutricionista psicóloga enfermeira e fisioterapeuta que no caso sou eu e tinha assim olhar muito profissionais dessas gestantes para elas se sentirem mais cuidadas terem uma assistência mais ampla e conseguir levar essa gestação de uma forma mais saudável e segura também outros grupos outras atividades que a gente conseguia fazer na equipe em último mesmo em tempo de pandemia mas principalmente quando abrandou mais a pandemia os casos que é a questão da agricultura do desenvolvimento da criança ficar acompanhando junto com outros profissionais para ver o desenvolvimento neuropsicomotor reflexos primitivos a criancinha para a puricultura fazer avaliação com o médico enfermeiro aí eu já como fisioterapeuta já fazia essa avaliação motora até ela no desenvolvimento o pré-natal como foi falado o pré-pério a questão de esclarecimento de queixas a amamentação pega correta também de fazer essa assistência e retorno na saúde da escola mesmo com todos esses cuidados uso da máscara distanciamento a gente promover essas atividades na saúde da escola tinha educação e saúde e a questão da postura e do peso na mochila que é uma coisa bem da fisioterapia de ergonomia sempre fica com esse olhar mais atento a essas crianças e também nós voltamos aos meses de cores com a redução do número de casos e o avanço da vacinação a gente voltou com água posturado voltado para a alimentação setembro amarelo a prevenção de suicídio e outras doenças outras doenças também vão olhar mais amplas as doenças mentais também outubro rosa novembro azul e o dezembro vermelho que é voltado para as QSTs e a doação de sangue então gostaria de deixar uma dica de leitura que é esse relatório da Abrasco de 2020 é um relatório de pesquisa que eles verificaram os desafios encontrados na atenção básica no enfrentamento da pandemia da covid-19 no SUS ele traz o olhar do profissional mas também do agente de saúde comunitário comunitário de saúde então é bem interessante esse relatório gostei bastante e também algumas coisas que eu fundamentei a palestra sobre ele essa aqui é a referência mas se alguém quiser me mandar um e-mail alguma coisa só de citação eu posso enviar também e esse relatório ele traz vários desafios que eles encontraram em outros estados e a gente compara um pouquinho com a nossa realidade a questão da falta de insumos oxímetro falta de oxímetro termômetro no post dificilmente a gente tinha para ver se a pessoa chegava lá com alguma dificuldade de respirar algum desconforto a gente não tinha oxímetro para ver se a pessoa estava desaturando se ela estava tendo algum problema de oxigenação ou não termômetro para ver se a pessoa estava com febre com algum estado febril infelizmente a maioria das vezes a gente não tinha um termômetro adequado que é aquele de distanciamento o oxigênio também caso a pessoa precisasse de suporte e testes rápidos para o covid infelizmente não tinha onde eu trabalhava lá em Parnaíba tinha um local específico com todos os testes eles não deixavam nos postos de saúde a falta de internet e telefone para teleconsulta e telemonitoramento muito difícil mesmo e a gente muitas das vezes usava mesmo o nosso os nossos próprios recursos para fazer essa questão do acompanhamento à distância a desvalorização do profissional que infelizmente sempre existiu e na covid parece que só ficou mais evidenciada as ações sociais também que eles organizavam assim como a gente a questão da arrecadação de alimentos roupas fraldas e suprimentos para essas famílias carentes que por conta da pandemia tiveram seus recursos de recurso financeiro a questão do trabalho da atividade laboral suspensa principalmente pessoas que trabalham com barraquinhas na praia e outros serviços que envolvam o público e a falta também da educação permanente infelizmente a gente atua no covid sem ter uma formação prévia uma preparação para as demandas do covid a gente vai aprendendo mesmo na prática e também estudando por conta própria mas tem uma formação ali para deixar você mais seguro e mais preparado para atender infelizmente a gente não teve isso também caso de dúvidas e vivências eu vou deixar o meu contato aqui para vocês e quem é a vontade para mandar dúvidas sugestões para compartilhar alguma vivência vou adorar saber e esse é meu contato gostaria de agradecer ao segundo Conacinhos pela oportunidade pelo convite e a Biodes Digital cursos pelo convite também para fazer essa palestra espero ter ficado bem claro todos os aspectos isso é um pouco da minha experiência como residente é isso agradecer e ficar à disposição para qualquer dúvida pois bem eu professor Daniel estou aqui de volta agora para dizer que encerramos o segundo congresso nacional de ciências médicas e da saúde online de 2022 segundo Conacinhos quero parabenizar a doutora Kivya Anaís pela excelente palestra e agradeço em nome de toda comissão organizadora por ter aceito o nosso convite por estar aqui e agradeço também a todos os participantes que estiveram conosco nesses três dias de atividades e a gente agradece imensamente a cada colaborador que esteve conosco nessa edição do Conacinhos de 2022 então em nome de toda comissão organizadora agradeço e desejo a todos uma excelente noite um ótimo descanso